E aí, você tá aí? Eu sei que você pode me ouvir. Eu tô presa. Você precisa me ajudar. O tempo corre. Eu posso. Você é a única pessoa que pode me ajudar. Um terrível. E aprisionou-me. Um castelo. Esse espírito maligno. Esse demônio. Só um verdadeiro herói pode derrotar. Será possível? Eu acredito. Mas é preciso tomar cuidado. Pode ser perigoso. Mas você é a minha única esperança. Você pode acabar com esse mal. Ei, o que foi isso? Ainda bem que eu sempre durmo de armadura. Pois agora já estou pronto para minha aventura. Eu vou me apresentar. Sou herói desta canção. E a princesa vou resgatar do terrível vilão. Para encontrar o castelo. Eu já tenho a receita. Eu sei que numa missão preciso sempre seguir à direita. Para chegar à vitória. Eu me entrego por inteiro. Posso ficar dias sem comer nem ir ao banheiro. Vejo um caminho mais alto. Mas nada vai me impedir. Pois dou saltos de cinco metros e não me machuca ao cair. Que caminho tranquilo. Quase não há perigo. Mas só porque falei à frente vejo um inimigo. Encontro uma árvore. Acho estranho demais. Elas repetem um padrão. Parece que todas são iguais. Vejo duas serpentes. Mas eu sigo lutando. Só acho muita covardia me atacarem em bando. Quer que lutar por serpentes. É algo com que me preocupo. Ainda mais se combinarem de me atacar em grupo. Mesmo quando eu me abaixo. De ataques eu não me protejo. Lutando contra inimigos rasteiros. Eu ajo conforme o que vejo. As serpentes me atacam. Isso me deixa confuso. Se bem que elas vivem aqui. E eu é que sou um intruso. Vejo à frente uma estátua. Parece ser armadilha. Terei que usar meu escudo se quiser seguir minha trilha. Ela soltou uma flecha. Só pode ser reiçaria. Até onde sei. As copras não estudaram engenharia. Eu não tenho medo de seguir minha missão. Tudo vai dar certo. É só ouvir meu coração. Já estou tão cansado de seguir sendo flechado. Devo ir para a frente com o escudo preparado. Depois de tantas serpentes. Eu já não tenho certeza. Se minha missão é matá-las. Ou se é encontrar a princesa. Quando alguém me pergunta. Quanto é que custou minha espada? Respondo que foi uma antiga herança. Que não havendo por nada. Sou um bravo guerreiro. Mas por mais que eu tente. Eu sempre me machuco. Quando encosto em uma serpente. Com muita bravura. Coragem e destreza. Vou seguir minha aventura. Em busca da princesa. Logo à minha frente. Pelo abismo eu vou passar. Algo muito estranho. Achei que estivesse no nível do mar. Oh, nobre homem. Você pode me ajudar. Preciso encontrar o castelo. E a princesa resgatar. Sua voz é estranha. Ela não faz sentido. Mas de alguma forma te entendo. E você entende o que eu digo. O papo até que está bom. Você parece um cara legal. Mas tomei o culpado. Tenho que combater o mal. Algo mais adiante. Rouba minha atenção. Eis que vejo flutuando um pedaço de chão. Será que estou perdendo a sanidade? Ou isto desafia as leis da gravidade? Algo aqui me incomoda. Eu fico abismado. É uma afronta natureza. O chão ser todo quadrado. Como se não bastasse. Vejo que está mais além. Outra plataforma que voa. Mas esta se move também. Mesmo com as dificuldades. A chão estará sempre acesa. Não irei perder o meu forno. Vou salvar a princesa. Sei que ainda falta muito. O cansaço é normal. Mas nada irá me impedir de batalhar contra o mal. Ver esse chão voando toda hora me intriga. E esse abismo até me dá um frio na barriga. Derrotei a serpente. E arranquei o seu couro. Só não entendi por que ela comeu uma moeda de ouro. Sinto-me invencível. Sinto-me predestinado. Enquanto eu tiver confiança. Eu sei que não serei derrotado. Mesmo que eu pule bem alto. Tenho minhas limitações. Seguir esse caminho. Foi a pior das decisões. Sobre a plataforma. Com muito cuidado me movo. Se der um passo em falso. Terei que fazer o caminho de novo. Ver moedas voando. É incrível demais. Afinal, moedas que voam devem valer muito mais. Já dizia o velho sábio que sabia lutar. Não importa o quanto se bate. Mas o quanto se pode aguentar. Outra vez essas flechas. Maldita estátua de cobra. Pra passar desta armadilha. Minha atenção se redobra. E sempre à direita. É quase como um vício. Por isso vou pular. Mesmo sem ver se é um precipício. Ao derrotar esta cobra. Lembrei-me de uma expressão. Que agora fez todo sentido. Fazer das tripas coração. Maldita estátua de cobra. Estou um pouco confuso. Não sei quanto tempo passou. Foi só piscar os olhos que tudo mudou. Sei que coisas estranhas só correm nesta cruzada. Mas não estava esperando esse céu mudar do nada. Mesmo mudando o ambiente. Eu vou seguir em frente. E dar de cara com outra serpente. Vejo um novo inimigo. Que chama minha atenção. Tem corpo de serpente. Bafo de dragão. Logo nessa aventura. É certo pressupor. Que os inimigos ficam mais fortes. Quando mudam de cor. Ir para o alto parece ser o jeito. Espero que o ar não fique rarefeito. Com meu olhar heróico. Avisto o horizonte. Espero não ver nada que me desaponte. Força e coragem. Ecoam dentro de mim. Embora em frente perigos. Vou lutar até o fim. Nossa! Um artefato! Parece uma obra-prima. É só pular sobre ele. Que ele te arremessa pra cima. A princesa está longe. Não há muito o que fazer. Queria chegar mais rápido. Mas não sei como correr. Mesmo com dificuldades. Não perco a compostura. Mas essa mola me arremessando. Me deixou com tontura. Eu vou entrar sem medo nesta gruta. Se houver perigo. Não vou fugir da luta. Já aprendi. Como a mola funciona. Pula em cima dela. E ela me impulsiona. Serpentes que deixam itens por mero capricho. Que estranha a dieta desses bichos. Eu fui pela esquerda. Não sei se as regras permitem. Mas valeu a pena. Pois eu encontrei um item. Vejo blocos que voam. Já não é mais novidade. E são desrespeitas. Leis da gravidade. Eu vou me apresentar. Sou herói desta canção. Mas eu já cantei isso. Então não vou mais cantar não. Pra que servem essas placas? Eu já não aguento mais. Não informam nada. Elas são todas iguais. Uma bola de fogo encontrei. Como não incinerou baú. Eu não sei. E já que não me queimou também. Vou guardá-la. Pra atacar alguém. Quem deixou a bola de fogo ali eu não sei. Mas esse poder eu carregarei. Pode ser complicado. Mas não jogarei a toalha. Suspeito que a solução é essa fornalha. Não consigo ir em frente. Mas não vou me desesperar. Sei que existe uma saída. É só procurar. Frente aos desafios. Às vezes não raciocino. E de vez em quando eu desafino. Eu sou muito esperto. E resolvi a charada. Só notei como o fogo fez a ponte descer do nada. O inimigo está longe. Mas não devo me abater. Para atingi-lo posso usar meu novo poder. Sempre que penso nas coisas que me vêm à frente. Respiro bem fundo e foco aqui no presente. Resgatar a princesa. Essa é minha missão. O destino desta donzela está na minha mão. Num piscar de olhos o mundo pode mudar. Mas como nunca pisco nada vai se alterar. Estou exausto. Está difícil continuar. Se eu levar um golpe. Sinto que vou desmaiar. Quando eu fico sem forças preciso... Sempre que penso nas coisas que me vêm à frente. Respiro bem fundo e foco aqui no presente. Resgatar a princesa. Essa é minha missão. O destino desta donzela está na minha mão. Cobras no caminho não me deixam passar. Enquanto pulo na mola devo atacar. Aprendi com a vida que numa batalha só vence. E junta muita coragem com habilidade circense. Serpentes que deixam itens por mero capricho. Que estranha a dieta desses bichos. Estou bem prevenido, mas às vezes incoerente. Uso tantos equipamentos só para enfrentar serpentes. Sou bem valente e pra mim nada é muito difícil. Mas ainda bem que não tem mais nenhum precipício. Eu não tenho medo de seguir a minha missão. Sei que tudo vai dar certo. É só ouvir do meu coração. É sempre legal encontrar algum tesouro. E bem melhor se forem moedas de ouro. Tenho um dever e preciso cumprir minha meta. Mas faro tudo quando vejo uma passagem secreta. Vejam outra fornalha, mas já sei o que vou fazer. É só usar a bola de fogo para acontecer. Compreendi agora, tudo faz sentido. Tem mais de uma fornalha, o mistério já foi resolvido. Ora isso é estranho, não aconteceu nada. Será que essa fornalha está quebrada? Estou exausto, tá difícil continuar. Se eu levar um golpe, sinto que vou desmaiar. Quando eu fico sem forças, preciso ter atenção. Senão não conseguirei dizer minha missão. Calma, não é possível. Eu não pude prever. Tenho que achar mais pistas para fazer a ponte descer. Vamos lá. Boa noite. Acho que é isso. Tchau.